Por causa do acidente, o braço da Márcia quebrou em dois lugares. Ela estava pedalando na BR-153, perímetro urbano, quando sentiu o impacto da batida. Só senti a pancada por trás, que é onde tem esse roxo aqui, que pegou tipo de raspão, mas na velocidade que ele estava me lançou muito longe. E aí eu consegui olhar assim para frente e cheguei a ver que era um caminhão, um caminhão pequeno. O caminhoneiro foi embora sem dar nenhuma assistência e, segundo ela, o socorro demorou a chegar. A Márcia teve que ser levada de carro para o hospital. Chegou ali no pronto-socorro, ele me deu medicamento, foi onde foi passando mais a dor, foi onde eu fui medicada, fui atendida e estou aguardando agora por uma cirurgia. No dia do acidente, a Márcia estava treinando para o Campeonato Brasileiro de Ciclismo, que vai ocorrer no dia 22 de novembro. Ela compete com duas irmãs, que também são ciclistas, e uma amiga. Com o acidente, o sonho de conquistar o quarto título nessa competição nacional fica cada vez mais longe, já que ela não tem sequer uma previsão de quando vai conseguir fazer a cirurgia no braço. Você carrega a bandeira no peito, você não é de hoje que a gente é atleta da seleção e se encontra numa situação dessa, sem uma resposta de nada. Somos três vezes campeã brasileira, ia para o quarto título e, com certeza, ficamos prejudicadas. Não só a Márcia, como eu, a Clemi e o resto da equipe, porque está faltando uma, sem uma, a gente nem larga. A ciclista Janildes ainda reclama que foi tirado o acostamento do perímetro urbano da BR-153. Segundo ela, faltam incentivos para quem quer seguir o esporte. Já que tiraram o acostamento, o mínimo é uma pista de ciclismo para a gente realizar os nossos treinos. A gente não tem. Está uma mercê jogada aí, a Deus dará. Agora minha irmã está jogada por falta de uma cirurgia e não consegue também. A Márcia, a irmã de Clemi e o da Fernandes, que em 2013 também sofreu um acidente, chegou a ficar internada em uma UTI em estado grave. Apesar de serem ciclistas há muito tempo e fazerem parte da Confederação Brasileira de Ciclismo, as atletas estão sem plano de saúde e dependendo do SUS. E se conseguisse o mais rápido possível, a cirurgia acredito que sim, que daria para competir. E é seu sonho? Sim, a esperança é a última que morre, né?